A nossa forma de ser, a nossa forma de sentir, a nossa forma de viver é única. A forma como você está percebendo a vida é única. Só que muitas vezes eu quero sentir como os outros estão sentindo, eu quero viver como os outros estão vivendo. É esse momento em que a minha vida começa a ficar sem sentido, sem realização, sem um monte de coisas, que quando a gente olha, se diz assim, nossa, essa não é a vida que eu queria estar vivendo, porque parece que eu estou vivendo pelos dogmas de outras pessoas. É esse momento que é como se eu estivesse vivendo a vida pelos olhos de uma outra pessoa. Não o que eu estou enxergando, mas é o que alguém quer que eu enxergue. E é isso que é tão desamoroso e eu posso retomar. E quando eu estiver retomando, eu compreendo que eu não sou igual, eu sou diferente. E quando eu estou sendo diferente, eu estou sendo único. E quando eu estou sendo diferente, eu estou sendo diferente.